Cantador 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 Se teu canto ecoa no ar Se teus versos, poemas, olhar e amizade te fazem ficar É porque educativas Quem sabe um sonho a realizar Cantador 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 de vestes Cantador de trovas Cantador de gestos Cantador de histórias Cantador me prova a verdade Me faz renascer Cantador 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 Se teu canto ecoa no ar Se teus versos, poemas, olhar e amizade te fazem ficar É porque educativas Quem sabe tem um sonho a realizar Oh, cantador 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 Obrigado.